E aí galera, beleza, aqui é o Andressão, aqui é o Thiago, e vocês estão na Mega Zero Gameplay, canal focado em gameplay, e voltamos com mais uma parte de Super Mario Odyssey. É isso aí galera, continuar explorando aqui, depois de fazer a corrida do Bolota Infeliz, trabalho danado, 500 mil corridas e sofrimento, mas foi, tá tudo feito agora. Então galera, a nossa desconfiança a respeito daquelas portas lá estavam corretas. Aqui ó, aqui mesmo, tá vendo aqui onde tá o M do maré e marcado 3 lua? Eram 4, a gente pegou uma, e é uma em cada porta, mas o jogo te avisa disso? Não. Você que tem que descobrir, só te vira. Na raça, o problema é seu. É, cara, o negócio não é fácil não. Esse Cap também não fala nada, mas geralmente todo lugar desse que você vai, ele fala, né? Tem um brilho aqui. Claro que não ia ser fácil assim, né? Vou pegar esse aqui na moedinha. Não pega não. Beleza. Esse aqui não vai ser aqui, vai ficar fora. Vamos esperar por esse. Ops. Acho que eu dei um mergulho. Ah, deve ser ali, né? É. Se você pegar esse aqui na água congelada, vai ser osso, hein? Ah, não tá, não. Mas escorrega, que é uma beleza. Deba aí quando você pode, aí você vai ver isso. Ah, é que sacanagem. Ah, escapou uma vez só. Porra, não. Não, pode cair aí, galera. Vai que tá fácil. Ah, tá, é aí. Ops. Escorrega bastante. Só dá uma olhada em volta, né? Não tem moeda roxa, não, né? Não, a gente já foi tudo aí na sua casa. Será que tem moeda roxa pendurada aí, né? Sim, a gente já pegou. Ah, você foi? Eu fui nesse. Então a gente foi dos dois desse lado, né? Com certeza? Bom, entra aí, a gente descobre. Se for a que a gente já tinha ido, é fácil de saber. Não foi nessa, não. Cuidado, ó. Tem um estalactite aí que vai cair. Eu não quero ir mais. Uma segunda quase empurrou para a bala. Você viu? Tem que pegar eles, né? Ops. Um cubo escorrega menos. Basicamente, nem escorrega, né? É bem travadinho, né? Olha isso aqui. Os gumbas chocas estavam lá naquele jogo do Crash lá. Queriam me empurrar para fora do gelo. Cuidado que eu negociei. Quanto que precisa? Aqui é quatro meninas. Pega lá, que enche sua vida. Pensando que isso eu não quero pensar que ele já sabe disso. Quem está lá? É lá. Como é que eu vou expulso daí? Pula, mas ele tem que pular segurando o Y. Segurar o Y e apertar o de pular, que ele pula mais na hora. Sério? É, mas correndo. No embalo. Ah, correndo. Eu aceito as minhas limitações. Eu aceito as minhas limitações. Prit. Subi nalí. Pode pular ainda, mano. Pode ter que tomar cuidado com isso. O negócio cai, né? E tem dois caindo. Ops. Tem que pegar esses aí também, né? Bota esse. Deve ter mais de 10, não tem por não. Tem 10 certinho. 10 não, porque senão não dá pra pegar. Xó, né? Agora sim, é só cair. Ops. Ops. Quase que eu fui pra vala, cara. Então, você foi nessa, né? Agora falta essa daí. Não é porque o outro tava muito azul e a gente... Eu achei que esse também é vermelho. Continuo. Brilhando na água. Beleza, cara. Beleza, cara. Pronto. Agora sim, nós pegamos as três, né? Não, 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 não. Tá meio entrando aqui E aí É esse daí ou é esse daqui? Qual é o seu uniforme de corrida? É o único uniforme que conta Nada dessas mais... Ei cara do bigode Você gostaria de conseguir? Vai na loja Na real acho que a gente já comprou Já, sai daí Já Vai no guardar, eu espero Vai no guardar Baixa E o outro tiro Fica sem coisa Eu acho que fica assim É que ele quer? É Vai lá falar com ele Vai lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já fala capete aí do lado, bonitinho desse jeito de carçola Pensando que o Mario é vida louca, mano, se o da bexiga e ele carçola Esse reino é congelado, mas até que é bem quentinho aqui dentro Eu espero que as corridas sejam calorosas assim também Me fale corrida, eu não aguento mais Eu desejo entrar na corrida Eles parecem tão positivos Você ainda tem duas pra fazer ainda do culpa Aí, ó, fala de carçola Essa viagem realmente me abriu um apetite Eu gostaria de um bom banquete Vou colocar roupa de frio de novo, né? Vou colocar roupa de frio, olha quem está de roupinha Porque está muito frio em São Paulo Alguém vai me dar por favor Para me chutar Ainda bem que você é gente boa Porque outros gatos nessa situação teriam me zunhando Ai, tá tão quentinho Nanaki me zunha, ele julga E usando esse Fez três nós gravando o Mario Brincadeira, gente Só para não perder a chance Volta pro deserto, mano Fica reclamando do frio aí E se tremendo todo Ah, que coisa Deixa eu ver Já vamos aqui logo sofrer Cadê? Aqui, ó Vamos logo aqui Vai sofrer mesmo Quem mandou falar que vai sofrer? Não vai As flores sobem Ei Não me deixe pra trás Ah, como que eu vou lá pra cima? Claro Vai aparecer alguma coisa Com as costas também Claramente tem um caminho ali Tá forte A gente quer ficar forte Que são duas Estava vendo Se não ia abrir o caminho pra lá Mas pelo visto, não Não Por aqui mesmo Que vai terminar lá Mas a gente tem que sempre lembrar Que são duas luas Devia ter ido Mas não foi Ficou na próxima Ficou na próxima Ficou na próxima Quero nem saber o que tem aí, pronto, caiu um sinalzinho Tem que fazer a curva virando a câmera Tem um caminho escondido assim aqui né, tem não, você vai dar a volta lá e sair aqui em cima Ah, 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 é como é esse? Pula, nossa, dá uma olhada por aqui em volta Vai que tem um segredo aí pro lado Tem dois caminhos Olha aqui no lado, não, aí é o outro lado, esse lado você já olhou E eu li Não, muito alto Será que era naquele bloco? Cuidando o bloco é a lua? Pode ser, se for depois a gente tenta Tico lá pra lá Um pouco difícil, hein? Pra me dizer muito, né? Ficar fazendo um balanço de um lado pro outro Dá uma olhada melhor também, né? Que as vezes vai estar no começo Parece que não Certo Taxa Ala Taxa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu ia subir pra ver se é bloco secreto, né? Tchau, tchau. 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 Mas não tem Ai ai ai, acompanha-se Mario Isso, volta aí Aí dá para curvar o coisinho para voltar, né? Onde que é? A gente vai ter que pegar uma bala dessa aqui Eita, mano Me dá um puninho, né? Tô Ele vai atirar mais daqui, não? Tá bom Tá bom Fica aí, Dani aqui eu quero saber também um pinguim passarinho já saiu voando e aí agora eu tenho que cair aqui pegar a bala gostar e aí e aí e aí mas duas para contas E aí Eu não sei o que fazer Você não me enganou, coelho Ah não, é um passado Eu quero coelho Cara, deixa eu pegar você aí para dar um sorrel Eu não sei o que eu tenho que fazer Para lá eu acho É nessa velocidade Mas é aqui que tem um negócio para fazer E ali E aí Ah Dá um mano Você tem que encaixar o vermelho no vermelho E o verde no verde Para fazer isso cara Mas tem uma lua só aí Parece que sim E aí E aí E aí E aí E aí Para lá Agora vai lá embaixo Lá Mas Dá para empurrar daí, será? Não Eu jogo de volta para cá Não Não, não é para cá Empurra para lá Agora Agora Empurra para lá de novo É só empurrar para frente, né? Uhum Quebrou tudo Mário Mário Manda logo antes que o bicho volte para lá e queira assoprar e acabar com a tua escada Um cachorro Não vai quebrar não É só Cadê? Coeda roxa também não tem parece Tá Apertando o botão para ir não vai? Aí Eu estou pulando, não está pulando? e jogar assim aí ó aí ele obedece jogar com a mão para baixo ele não obedece não e vai entender essas coisas opa e faltar duas e umas quatro aqui e a senhora e de bronco eu cortei caminho e alguém ali e aí pescador O que é isso? Ah, ah. Não, 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 não Tá tão gelado aqui, eu tenho que contar alguma coisa para me esquentar, mas eu fiquei preso pela neve Por sorte, eu encontrei uma Power Moon aqui Ah, tá, pelo menos, né É isso, Capitão Toad congelado Você viu a viradinha que o Mário deu com ele ali? Eu achei que tinha dado bem mais tempo Vamos ver isso Passa, passa, passa E aí, carinha, beleza? Tô aqui de novo O que eu vi é pra cá? Não era aqui? É Virando aí, ó Nem era tão longe, mas valeu a caramba Aqueles desafios sem o Capitão E aí Eu já tô muito magra Pra não, tô muito magra Tá sem Capitão Vamos ver se tem um coração aí Obrigado Desce Desce Tá bom, absoeado Parece que não tem nada Tem que seguir aí pela água congelada Que ideia, hein, Mário Que ideia, hein, Mário Você não tem nem muito coraçãozinho Vai daí, vai daí Bate nas coisas aí Vê se tem um coração Opa Boa Tem que subir aqui, ó Eita, nóis Fica aí, fica aí Espera aí com calma Dá água, vem, sei Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Agora você vai ter que se livrar desses mundos aí Você passa direto deles Conta aí No meu coração Cuidado Tá vindo Eu fico aí Pula em cima ali Da mulher Moda A real que tem Opa 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 O que é isso? E aí 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 E aí